Minhas amigas todos que nos visitam aí constantemente no canal Mestre Ivan, nos enchem de prestígio e isso nos enriquece bastante a nossa vontade, o desejo de buscar sempre novidades e coquetéis para vocês. Vamos trazer um agora muito interessante, é o Jungle Bird, o passarão da floresta para vocês. Ele é Goviari, Goviari Bar, lá de Kuala Lumpur, maravilhoso, tudo tem a ver, a cena é realmente a cultura tique, maravilhosa. Então vamos sempre com um rumo um pouco mais suave, para nos dar cunjância e a seguir com alguns pais, com um rumo mais envelhecido, mais aromático, mais notas da madeira. Aí vamos ao Peter, nosso premiadíssimo Nexamaru. Aí nós vamos usar agora uma carne de lixia, vocês que não provaram, precisam provar, fazer seus italianos, seus coquetéis com esse carne maravilhoso de lixia fantástico, saboroso. A seguida nós vamos usar aqui um churro, um churro de abacaxi, muito, muito interessante usar esse churro. Depois um pouco de suco de tangerina. Então está feito, agora vamos misturar bem a nossa churro, desta forma. Depois vamos coar e servir em nosso copo, assim com um toque de tique legal, bem. Vamos usar aqui as folhas, as folhas da coroa do abacaxi, para vocês, sim. Vamos utilizar aqui, junto com o nosso hortelã, para surpreender o seu paladar, um mini cajuzinho, tá? Vamos lá? Jango, bem-vindo para vocês, direto do abacaxi, vai Guadalampur. Saúde!